Olá a todos, bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Hoje nós vamos falar da arruda, dos benefícios do chá de arruda para o nosso corpo. Quem aí nunca ouviu falar que o chá de arruda ajuda a aliviar as cólicas menstruais? Sim, mas o chá de arruda não fica só nisso não, tem vários benefícios que você vai gostar de saber. Já deixa um joinha nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, aproveita também para compartilhar as suas experiências, as suas informações aí embaixo, dizendo se você já tomou o chá de arruda e também para que você tomou. É muito bom compartilhar experiências, então vamos compartilhar. Em tempos remotos, a arruda já era utilizada para diversas finalidades, dentre elas, finalidades curativas até mística. E hoje nós vamos descobrir um pouquinho mais aí sobre a arruda. Outra utilidade da arruda que vem desde a antiguidade é o de cunho místico para proteção contra negatividade. Sim, além dessas finalidades, a arruda também possui os benefícios para a saúde, que pode ser obtido através do seu chazinho, o chazinho da arruda. Apesar de não ser uma planta muito utilizada na culinária, a arruda possui nutrientes importantes para a nossa saúde, como a rutina, uma substância que aumenta a resistência dos vasos sanguíneos. Além disso, a arruda facilita a absorção das vitaminas C, melhorando aí a sua imunidade. Já o óleo essencial de arruda contém aí vários nutrientes, benefícios, princípios ativos com propriedades calmantes. A arruda também tem propriedades medicinais que são maravilhosas, como ela é vasoprotetora. O que é isso? Ela melhora a circulação. Isso ocorre devido a essa planta ser rica em flavonoides, que é rutina. Por isso, o chá da arruda atua como tratamento para varizes e no combate à retenção hídrica e à cólica no período menstrual. Tá vendo por que o cházinho da arruda é bom para a cólica menstrual? Agora você já tem uma explicação. Auxilia aí no tratamento também de prevenção de cistos no ovário. Além de ter ação antialérgica e também anti-inflamatória. Isso significa que ela tem ação histamínicas, que quer dizer que é antialérgica e também é anti-inflamatória. Essas propriedades se devem à presença aí de vários nutrientes que são compostos com ação antioxidantes e que reduz a ação dos radicais livres no organismo. Ela também atua contra vermes, ajuda na eliminação de vermes intestinais. Também é bem conhecido esse benefício aí da babosa, não, da arruda, né gente? Olha eu trocando aqui, a babosa também é rica em benefícios. Outro dia eu trago para vocês os benefícios. Mas hoje é os benefícios da arruda que nós estamos falando. Tem efeito calmante, ajuda a recuperar o sono, alivia a dor de cabeça por ter ação relaxante, é tônica para o sistema digestivo, ameniza também sintomas de dores aí provenientes da gota e do reumatismo, também é antibacteriano e previne infecções, tem ação analgésica, melhora o seu sistema imunológico, já que ela é rica em vitamina C, enfim. O chá de arruda promove aí vários benefícios para a sua saúde, mas tem contraindicação também. Apesar de diversos benefícios, existem alguns casos que não se deve fazer uso dessa planta de forma alguma, nem de chá, nem de óleo essencial. Sendo contraindicada para quem tem aí, quem faz uso de anticoagulantes, já que a arruda pode causar hemorragia gestantes devido ao efeito da arruda promover movimentos uterinos e com isso aí pode aí desencadear hemorragia e até aborto. Então, precauções aí na hora do uso, tá bom? Vou ficando por aqui, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e eu encontro vocês nos próximos vídeos.